Música Salve seres humanos, aqui quem fala é o BiduCoffee E galera, a gente tá aqui com mais e mais cada uma, só que todo mundo tá de miútil Ó, João e Portuga, quem que é vocês? Eu sou o Adjo Eu sou o Mewtwo Olha aqui nos meus olhos, você vai saber quem que eu sou Eu sou o Mewtwo Tá complicado, mas vamos fazer assim, ó Aqui tem espadas de pedra, madeira e também de ar, entendeu? A madeira vai ser ali, a de pedra vai ser aqui e a de ar vai ser ali, entendeu? Então vamos sortear Todo mundo junto, pega Opa Alguém veio com duas Alguém veio com duas Segredo, quem veio com duas? O outro vai ter que escolher Hã? Nada Quem que veio com duas? Ferrou Ferrou Vale a tora As regras são simples Cada participante tem como objetivo quebrar todas as Lucky Blocks Feito isso, é só chegar no final da escadona E o ganhador vai poder ativar o cheat e fazer o que bem entender Todo mundo posicionado, ninguém sabe quem que é quem A gente vai descobrir agora pela jogatina da pessoa Eu vou ficar só de zoia, vamos ver Quem que é quem? Quem que é quem? Ai meu Deus Já sei que é o Portuga Já sei que é o Portuga Ah, não, não vale Não vale, não vale Já sei que é o Portuga Sacanagem isso aí Você sabe o que que é quem, João? Eu sei, só que eu tô tentando enganar, acho que funcionou Quem que é quem? Eu sei, eu sei que você, calma aí Eu preciso analisar, acho que você é o último Lá da ponta Eu sou o último? Que cai de jeito no Sparkur? Hã? Que cai assim no Sparkur? Não, eu digo, você é o que cor que é ali, não sei que cor que é ali O vermelho O vermelho, do meio? É Não, o vermelho é o da ponta Eu não sei qual que é o vermelho É o da ponta? Ah, vocês não estão sabendo quem é quem não Vocês estão tudo, vocês estão tudo fracos, hein Mewtwo explodiu Mewtwo explodiu Mewtwo morreu Mewtwo tá sem parkur Boa, hein, Mewtwo Ah, agora eu sei quem que é quem, agora Por quê? Ué, falou Mewtwo tá sem parkur? É, entregou o jogo Pronto, agora eu sei, agora eu sei quem que é o Edu Quem que é o Edu? O Edu é o que tá no último lado da ponta É o último? É Será, Portuga? Eu não sei não, hein Eu acho que ele acertou Eu acho que o Portuga Deixa eu ver Deixa eu analisar essa ação O Portuga é o mais lerdo Do rolê, né? Ah, eu sou o mais lerdo É o João que tá dando flechão O João falou morreu O João falou morreu Ah, que burro Que burro Não, mas é porque tem dois no chat que morreu Que burro, mas tem o Mewtwo que morreu Não, tem dois que morreu Então é o Edu, é o último Olha, que safado tentando enganar Ninguém sabe quem sou eu Para de mentir Vocês estão bugando Onde que eu tô? Onde que eu tô? Pela, você tá? Não sabe onde eu tô Eita É um segredo inimaginato Pela sociedade Protetora dos animais Não, aí é protetora de Portuga Nossa, Portuga chama-se de animal Meu Deus, você vai deixar Mas o João que é animal Ai Para Que é o Portuga? Foi o Mewtwo Foi o Mewtwo Mewtwo Caiu Boa Eu acho que ele caiu Ai, caiu Será? Eu acho que ele caiu Será que sou eu? Às vezes eu posso estar fazendo Joguinho psicológico Para você achar que foi outra pessoa Caiu de novo Olha lá, olha lá De novo O cara caiu um monte de vez E aí do nada ele faz o porco perfeitinho Não É estranho Hã? Hã? Acho que você está ganhando a nós É, vai se o Portuga é bom no parkour Se ele escondeu isso e está mostrando agora Acho bem provável que você é bom Em alguma coisa Desculpa, Portuga Ah, ele está atirando Vai, Portuga Mostra que você é bom Mostra que você é bom, Portuga Nem eu sei quem eu sou Não sei se eu sou do meio Não sei se eu sou da ponta Se decida, escolhe um lugar Fala onde você é Eu sou o de baixo da ponte Nossa Senhora Nossa Senhora Daqui a pouco Do jeito que a pessoa é Ele fala assim Eu vou me jogar no sacado Eu vou O Portuga tem um sério problema Chamado Incomprinação humana Nenhum cientista humano consegue decifrar O Portuga Ninguém consegue decifrar? Ninguém consegue O dia que o Portuga achar uma namorada Vai ser um milagre de Jesus Eu acho que eu sei Porque até hoje não arrumou uma namorada Por quê? Ele deve estar esperando um homem certo Ah, não sou você não, João Isso aí é com você Você viu Falou de namorada Ele já muda a conversa para o homem Não é Se ele não encontrou uma namorada Até hoje Deve ser Porque ele está esperando um homem certo Não, não, não Não vem com essas histórias não Que você está meio Você se decidiu ainda? Você já se decidiu, Portuga Se você joga em qual time? Lógico Que diferença faz, João? Jogar em qual time? Ué Se você joga em um time das mulheres Você gosta de homens Se você joga em um time dos homens Você gosta de mulher Ah! O quê? Você não entendeu? Não, não, não Ele está bugando Eu falo em questão de sexualidade, Edu Não estou falando em jogar futebol, não Se sexualidade fosse importante Eu não falava com você, João Por quê? Que você conversa com uma menininha Você conversa igual uma menininha Vai, papaca O João não tem papo O João não tem papo O João não tem papo O papo do João não rende Quer ver? Vamos conversar Assunto aleatório, João Vai, conversa comigo E aí, João, beleza? E aí, Edu, tudo bom? O que você fez hoje? Hoje eu dormi E comi Caramba, cara Você faz isso todo dia? Que legal Por que você também não gosta de comer E de dormir, não? Eu gosto Estou perguntando Você faz isso todo dia Não, só Na verdade, praticamente A maior parte Na verdade, eu gravo também Nossa, que milagre Está vendo? O papo do João Ele não decide Ele não decide Por quê? Porque eu estou pensando Ele é doidão É doidão É doidão É doidão É doidão Ah, eu coloquei que morte É dificuldade 3 Eu não estou morrendo Porque é afogado Olha lá Está entregando Ah, meu Não teve como Não teve como, gente Obrigado, Edu Agora eu sei quem é você E agora eu sei que eu posso lhe fazer mal Quem que sou eu? É você que morreu Você não sabe, ó Quer ver? Uma flecha vai te acertar agora Tem um Blaziken Hã? Tem um Blaziken Aonde que tem um Blaziken? Um Blaziken morreu ali, ó Tirou ele de tar, morreu Tirou ele de tar, morreu pro slime Quem que eu tirou ele de tar? Eu não sei Sou eu E eu que sou o Tiranitar Não, eu sou o Tiranitar Não, eu que sou o Tiranitar E eu é Tiranitar Você não é Pokémon bom Eu sou miútil Não, você só é Pokémon cocô, João E o que seria um Pokémon cocô? Ele fica desonrando Você? Não tem Pokémon portuga aqui pra ser cocô? Ele fica desonrando você, o João Você fica deixando, você deixa ainda Eu não compreendo esse menino Eu não compreendo Calma Não compreende E eu que estou tentando Calma aí Tá, me localizei Ah, mano, fica pulando toda hora esse negócio aqui Que negócio? Esse treco de pular toda hora fica bugando pra mim Deixa eu ver quem está pulando Hã? É o Edu, eu já sei quem que é o Edu Ele não sei, sério Eu já descobri quem que é quem já O portuga do meio Ah, o Edu, por que você fica adivinhando as coisas? É, fazer o que? É, ele é chato O portuga do meio, o João é do outro canto Pronto? O Edu é inteligente Lógico, o portuga é o lesado do negócio Tá lá na frente, você viu como? Ai, ai Às vezes é que eu estava escondendo o jogo, tá ligado? Às vezes o portuga sempre foi bom e nunca falou Não, gente Sim, sim, sim O portuga não é bom em nada Não, não Por que você fica forçando essa nossa amizade aí? Porque a nossa amizade é assim Nossa Ele não quer ser seu amigo não, portuga Não, eu estou vendo Quer que eu me lasque Nossa, que drama O que? Que drama, gente Não é verdade? Portuga dramático Portugadrama.com Portugadrama.com Um novo site Eu não morro Eu não morro, afogado Eu não morro Eu estou desistindo de jogar já Eu morro, afogado? Como é que você não morre? É o meu tio, caramba Demora muito É o meu tio, é a prova d'água É o meu tio, é a prova d'água Olha lá, olha lá Ai, descobriu um buggy Que buggy? Aquele de andar no Na Na areia Buggy? Aquele de andar na areia? É, buggyzinho Aquele de dirigir Meu Deus Para Edu, foi boa Foi boa Fala que foi boa Meu Deus do céu Uma pior que a outra Não, um dia eu ainda vou fazer uma piada que o Edu vai rir Vou, vou rir quando você Cala a boca Você ainda vai ter orgulho de mim Você vai falar Meu Deus, esse moleque Eu tenho orgulho dele Por que eu teria orgulho de você? Ele é, é, você é pai de Edu? É, eu tô tentando entender também Por que eu teria orgulho de Porque eu fiz uma piada da hora Uma piada supimpa Mas é mais que sua obrigação Ué? Abregação fazer piada agora Ué? Pensei que você era humorista Se não falou pra gente Então, então você falou assim Edu, você é obrigado a me dar comida Porque eu estou passando fome Não Nunca, né? Não Vai trabalhar, ó Tô trabalhando Opa Mewtwo voando Lá embaixo Opa Deu barra aqui Eu acho que merece aí um Eu acho que merece aí um clear, né, Portuga? O que você acha? Lógico, né? Aquele clear maroto Então, aquele clear maroto No jogo que eu sou comando Sem poder usar comando Né? E aí, João? O quê? Ué? Mas não fui eu? Foi você sim O Blaze que é você Ué? Vai de ti Vai lá, não tem como se matar Vai de ti Que se não fosse você Se não fosse você O Portuga Teria gritado Não, mas não tem como se matar lá embaixo Tem, tem um monte de bicho Tem que ter Tem que dar um jeito Ah, beleza É assim então Tranquilo Tranquilo É assim sim Tranquilo Ah, ninguém me mandou Cada um cuide seus problemas, João Hã? Cada um cuide seus problemas Como assim? Se você tá lá embaixo Não morreu A culpa não é nossa, né? Ou a culpa é sua, Edu? Não, tranquilo Tudo que vai volta A lei da inércia Hã? Lei de quê? A inércia é um ponto Meio que de equilíbrio Portuga Eu fiz faculdade de engenharia Então eu sei o que é inércia Tudo bem? Eu acho que não Você tá me enganado Eu acho que eu não sei o que é isso A gente não pode explicar o que é inércia A lei da inércia Não tô falando o que é inércia Ninguém pode explicar o que é inércia, por favor Inércia é quando algo está na velocidade zero E ele vai fazer uma força pra sair Isso é inércia E o que tem a ver aí com... É, eu tô falando a lei da inércia E o que tem a ver com tudo que vai e volta? Hã? Você falou tudo que vai e volta A lei da inércia O que tem a ver? É, o cara falou que a inércia é um negócio parado Aí ele fala, não Não sei o que O Portuga vai ganhar, João O Portuga vai ganhar? Como assim? Lógico, eu estou ganhando Não vai? Ô gente, tem um treinador ali Que quer lutar com o Mewtwo Vai lá O Portuga não ganhou, né? Não Eu vou ganhar Ele tá quase na... Na Cinderpill Ele pegou o Cinderpill Ah não, é bloco É bloco, não tem Enderpill É bloco, não tem Enderpill Boa Boa Da tenda chegada Então eu quero dizer que é tudo questão de psicológico Não é Enderpill O que? É no bloco, vai ser decidido na marra Relaxa, filhão Tudo será decidido de acordo com o que a gente será decidido Exatamente isso O que? Tudo será decidido de acordo com o que a decisão será decidida A vitória nunca é plena, mata a alma e envenena, Edu Não Não Isso aí é a vingança Não dá nada não, se encaixa do mesmo jeito Não envenena minha alma ganhar Eu quero ganhar sempre Ô gente, ferrou aqui uma situação Ô Edu, mas na derrota a gente consegue os melhores aprendizados da vida É mesmo? É, então... Se fosse assim eu era o Einstein Eu era o cara mais esperto do mundo Opa, opa, opa Opa, eu acho que eu vou ganhar esse negócio Como assim você acha que você vai ganhar? Ô gente, tá meio complicado a situação aqui pra mim Não, 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 não derruba não Eu tô com problema aqui no inventário Não, não, me mate Não, 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 por favor É o Portuga aquele? Eu te enganei desde o começo Fiz direitinho Tchau Edu, ganhei Eu sou um menino muito bom Aff Não é à toa que eu errei o parkour Não é à toa que eu tava... O que que tá fazendo o point aqui? Não, véi Deixa eu ganhar do Portuga Eu tenho o direito Não Vai ter que subir na água, Portuga Você tem tempo do Edu subir na água lá Vai, Portuga O Edu tá na água? Tá, ele tá na água Coisa... Não, ferrou Morri Tô morto Que burro Que burro Ele tem uma slime gigante Não vai conseguir sair dali Ou ele mata slime ou... Eu sou o mito Eu sou um Deus Edu, você não acha mais fácil subir pela água? Não, é muito lento Eu subi pela água? Ele vai dar barra kill? Você morreu Você morreu Eu falei em barra kill já deu azar pra mim Não, ele tá subindo, ele tá subindo com o bloco Vai demorar muito, mas ele vai chegar lá Um dia ele chega, quem sabe? Desiste, ele vai subir pela água Não voa água, é muito lento Seria meio chato se alguém fosse ali e tirasse a água Eu tô em bloco Eu tô subindo com o bloco, besta Eu tô subindo com o bloco, besta Acho que os blocos do Edu tá acabando Você não pegou todos os blocos não, Edu? Dá pra ganhar 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 nada Um pack de bloco pra você chegar Tá louco? Falta... Ah não, faltam uns 30 agora Tá loucona? Tudo eu uso aqui com bloco agora Só pra ganhar o negócio Oi? Oi? Onde? Quando? Para Por quê? Como foi? O que que há? O que que o Edu tá fazendo? Fala aí, João Tô ganhando Cadê a água que ele tá subindo? Tô ganhando Não, tá ganhando não Para O que que é isso? O João saiu da... O João? Eu escutei o barulho Ele morreu? O João abandonou nós Então, português, já que ele abandonou você, ó Sinto muito mais Não, não, não Mewtwo ganhou Mewtwo ganhou Ai Ai Ô, 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 João Você deu Foi pilantra Ô, Edu, o que que você tá fazendo? Ele abandonou a gente, ó Ele tá mais... Quem abandonou a gente? Você Eu não abandonei ninguém O que aconteceu, então? Caiu meu Skype Então, né? Aí você deixou o Edu ganhar Beleza, parabéns Parabéns Não, você... Você é um cara muito bacana Eu deixei o Edu ganhar Eu derrubei ele da ponte Ele teria que subir Ó, português, dá uma olhada O que que ele fez Ele veio lá do chão Aqui pra cima Você só tinha a obrigação De passar sua escadona E nem isso você conseguiu Você é um péssimo Mewtwo De natura e ruim Eu sou muito bom Exatamente Eu mereci ganhar Eu mereci Foi esforço Foi esforço Múltiplos Ó, ó, Portugal Olha o tanto de bloco que ele usou Ó, a variedade Olha isso, a variedade Ó, meu Deus do céu Eu fiz de tudo aqui pra ganhar o negócio E você faz isso Você fala que eu sou Pegou no Game Mod Ah, meu Deus Tá bom Tá, gente Eu vou embora depois dessa Porque eu não sou obrigado A ficar aqui sendo acusado Por esses Mewtwo Falsificado Não, eu sou um Tiranitar Eu sou Eu tô com o poder de transformação Então por isso que é ruim Quem que tá aqui na minha frente? É você É o Mewtwo Qual o Mewtwo? Tá, gente O vídeo vai ficando por aqui Espero que todos vocês tenham gostado Quem gostou já sabe Deixa o like E é nóis Tô indo embora Valeu, falou e Fui